Dia 12, 12 de 11 de 2022, olha o monte de futebol, agora sem neve. Essa nuvem aí no meio que fica bonita. Não era bom que ela se espalhasse, ficasse tipo de um. Se a juntasse mais, né? O monte de futebol é muito bonito. Aqui é estacionamento médico, médico de osso. Mas aqui é o melhor lugar, que você pega, que não pega fio. Oi. Oi. Vamos lá. Vamos lá.